E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando com dois personagens, o Uri e a Poison Olha, eu vou falar uma coisa, assista o vídeo até o final, porque eu vou dizer que o sal me tomou Realmente, comentem a vontade, e é isso aí, bora pro vídeo, no vídeo da Game Dove que está na descrição Yes! Olha, o Uri veio todo estiloso, como Resident Evil aqui Eita, agora é minha vez de atacar, né? Estou tentando achar uma oportunidade, toma, agora é minha vez, pilão! Eita, parofeiro! Meu, esse meu V-Shift Nunca dá certo Tá soltando esse raio congelante Calma lá, que isso não vai ficar assim não, seu do terror Agarrou o urso! Pra cima, antes que ele dá o backdash Não tem nem não Toma Quer terror, então toma Ah! Eu achava que o meu... Que o meu golpe ia segurar o golpe dele Sem ser errado Para! Socorro! Socorro! O cara tá do mal, gente Ah, rasteirinha? Pessoal, não tá fácil esse Resident Evil aqui Preciso dar um jeito nele Tô só por mim Tô só por mim Tá, preula! Ai, cara, que raiva Você vai ver Meu, eu não acho a oportunidade pra bater Você vai ver agora Toma! Agora você vai tomar o meu BT Pilão! Meu, eu preciso ir pra cima Como que? Nossa, meu Eu não acredito! Fala que não é pra você ficar salgado Com uma coisa dessa Não é você mesmo É, cara! Ele sabe meu jogo Ele sabe meu jogo Não é possível Tentando de uma forma pra puni-lo, gente Ah! É a minha vez de atacar! Ah! Você vai ver Eu gastei meu BT! Agora Puxa vida Mas fica dando um backdash Oh, cara! Puxa! Ah! Eu tô morrendo! De novo esse golpe Que triste, gente Vem enfrentar Põe, olha Menina Eita Puxa vida O pessoal tá jogando bem aqui, viu? Só se preparando pra dar esse chicote Chicote Não acredito! Esse chicote do xixiom do diabo Você vai ver, menina Vai ficar apelando com isso Olha Qual é a graça De ficar lutando assim De longe Ah! Você vai com esse chicote Pro inferno, menina O que eu vou fazer? Benta, 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 benta Não acredito! Não vai tudo, não! Eu preciso bater! Mas que menina do baralho! Ah! Como que eu vou chegar perto dela assim? Esse roubo? Ganha aí What the hell? Não, esse também não Vou achar aí Preciso virar isso, gente Comentem o que eu devo fazer Numa situação dessa Trampo efeito Tá valendo Continuar com a minha força E pra cima! Não vou deixar ela ficar usando esse chicote, não Do xixiom Toma Agora Você vai ver! Tchau! Ai, não morreu Vai Foi com gosto Agora eu tenho que ir de novo pra cima Ah, menina! Toma Pilão salvador E do chicote Chama pra perto Essa menina Tá demais Socorro! Pilão! Let's go! Ele é pra ter morrido Toma! Se joga Isso aqui é F Pessoal Eu tô aqui Essa menina vai ver Hoje tá difícil Aqui é o negócio Você vai ver Você vai ver Fica ainda dando bicicleta em mim, meu Essa menina tá demais Olha Me pega em cima Que se chicote E baixa E todo canto Ai Golpe Toma Meu aí A leitura A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais Yes! Morre! E morreu Não tá sendo fácil, gente Ah Agora você vai Ai, vem com esse chicote de novo E o cara tá jogando bem Eita Com paciência, gente Soltou o VT dela Ah! Eu defendendo E agarrou de longe Meu, que roubo Esse chicote é verdadeiramente Do Shihishion do diabo É um inferno Para O quê? Ah Caralho Ah, menina É tudo ou nada, gente Match point Nervoso aqui, viu Bem salgado Agora você vai ver Menina do baralho Pra cima com muito cuidado Olha Eu tenho que sempre Voltar à luta Toma Não terminei, não Calma lá Deixa ela usar Deixa ela usar esse chicote, não Ah Agora você vai ver Toma Let's go Quase, gente Ufa Zangief É o melhor The best E é isso aí, pessoal Obrigada por ter Acompanhado o vídeo até aqui Por ter comentado Por você deixar seu like E também Pra quem não é inscrito Se inscrever Valeu E até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto